Aqui XZW, voz da América Latina, desde o México, transmitindo sua música favorita. Um grandíssimo olá para todos os membros do Fórum Único X Espírito e para você que está nos ouvindo pelas nossas redes sociais. Até que fim, aleluia, finalmente, depois de quase três meses, aqui está a segunda parte do nosso Fush Cash Entrevista. Fush, já estava na hora! Lucas de Brito, com o nosso moderador, Elenaldo, também com os nossos amigos de bancada, Igor e Luiz, e na companhia dele, Valete Negro, entrevistando a nossa queridíssima Marta Volpiani. Se você ainda não escutou a primeira parte dessa entrevista, corre no Fórum e corre no YouTube, que estão disponíveis lá. Sim, e foi ensinando como se chuta uma bola de futebol. A senhora acredita? Sim. Pois agora eu vou lhe ensinar como é que se deve chutar. Não escuta, peraí, não, não, não. Gol, Dr. Linda! A gente está passando pelos trabalhos aqui, né? Já falamos de Maga, sempre voltando a falar de Maga, né? O decorrer do podcast. Falamos de Maga, a gente falou de BKS e Gota Mágica. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi a sua experiência na dublagem dos DVDs da Amazonas Filmes, né? Na Gábia. Ai, olha, foi muito legal, viu? Foi muito legal aquela época. Porque a Amazon fez tudo aquilo, fez aqueles blocos e tal, né? E era uma coisa que a gente não esperava, né? Que fosse acontecer da forma que foi. Foi uma coisa bacana, foi uma coisa... Eu acho que a partir daí, os dubladores... Você vê que Chaves foi uma coisa que marcou a época, né? Marcou, assim, momentos muito decisivos da dublagem, eu acho. Porque quando nós fomos chamados pela Amazon pra fazer aqueles cinco blocos de DVDs, na verdade eram 52 DVDs, né? Divididos em cinco blocos diferentes. O Chaves já tinha acontecido, né? De uma forma fantástica. E a Amazon chamou a gente e tal, e nós falamos, olha, a dublagem, na época, devia ser, sei lá, quanto que era na época. Mas a hora era uma coisa não irrisória, mas uma coisa, né? Pra você ir fazer um trabalho que ia passar uma vez e pronto. Também que valoriza o trabalho de vocês, né? Exatamente. Então, nós falamos, olha, nós vamos fazer o trabalho, mas a gente só se for numa condição diferente, né? Vamos fazer um contrato por esse pacote todo e foi legal e a gente negociou um contrato bem bacana na época que foi dali que a dublagem começou a ser valorizada, sabe? As pessoas começaram a enxergar o trabalho que a gente faz de uma outra maneira, de uma forma diferente. Eu acho que a partir daí o Chaves começou a ser mais valorizado, a ser visto de uma outra forma. Daí as outras séries, né? Que vieram depois como Simpsons, como outras séries, começaram a ter um tratamento, né? As pessoas começaram a olhar de uma outra maneira, né? Dizendo, olha, uma série dessa, o dublador não pode ganhar simplesmente a hora de dublagem. Tem que ter um tratamento diferenciado. Fomos bastante criticados na época, né? Por um monte de gente, dizendo que a gente ia supervalorizar o trabalho. Chamando de mercenário, essas coisas. É, mas foi completamente diferente. A partir daí, os dubladores de séries começaram a ser valorizados e começou uma outra fase da dublagem que tá aí até hoje, né? Que foi bom pra todos. Muito bom. E nesses DVDs da Amazonas Filmes, foi o seu terceiro contato com a Chimotrúfia porque também tiveram DVDs do programa X Espirito. Exatamente. Como é que foi aí pra você? Então, nessa época, a Chimotrúfia já não me incomodou tanto, porque já tinha passado um tempo. Ah, foi a época que o Gustavo, querido, foi a época que o fã-clube chegou. Eu acho que a partir daí muita coisa mudou, sabe? O Chaves começou a se transformar a partir daí e chegou esse fã-clube maravilhoso, que foi uma fase muito bacana, porque a gente não lembrava de muita coisa de lá de trás, né? E os meninos chegaram maravilhosos. E a gente, às vezes, falava uma coisa e eles diziam, não, 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 não era assim, não. Não era isso que você falou, não. Não era assim. Então, como é que era? E eles davam até a entonação pra gente, né? Aí foi melhor. Eu acho que aí, eu já relaxei um pouco, a Chimotrúfia já não me incomodou tanto nessa época que a gente fez os DVDs. Só um complemento. A questão dos DVDs não foram 50 e tantos que você estoura. Na verdade, foram dublados 30 DVDs e nem todos saíram. Os dois últimos box não chegaram a ser lançados. Então, eles dublaram 30 DVDs e foram lançados 24. Os dois últimos box não chegaram a ser lançados. Cada box trazia três discos, um de Chaves, um de Chapolin e um de Chespirito. E, infelizmente, ninguém tem esse áudio sobrevivente, né? Tipo, a empresa que dublou o Gábia já tinha apagado. Sei. A empresa disse que não ia lançar, eles apagaram. E os áudios dos seis últimos DVDs não ficou com ninguém, afinal, no final das contas. Sei. Olha, eu fico impressionada como vocês lembram das coisas. Como vocês sabem das coisas. O trabalho de fã. Gente, olha, você sabe que eu tenho vontade de... Sabe, às vezes eu vou falar alguma coisa e eu não me lembro exatamente. Eu falo, gente, os meninos do fã-clube sabem. E eu precisava perguntar pra eles. Eu, na minha cabeça, eu achava que era muito mais. Porque eu tenho os blocos aqui, e eles são grandes, né? Acho que é porque os DVDs eram todos grandes na época. E eu fiquei... É, cada um tinha cerca de uma hora e meia. Isso. E eu fiquei na minha cabeça que eram cinquenta. E você sabe que eu já falei em vários outros bate-papos? Eu falei que eram cinquenta. Falei errado todo. Olha que coisa. Agora eu vou anotar isso. Eu não vou falar mais errado. Falei a nossa aí, né, Marta? Você sabe que outro dia é impressionante. Queria um currículo meu, eu não sei pra quê. E eu falei, gente, eu já esqueci de um monte de coisa. Ah, mas eu fui lá no Google, puxei. Tava tudo lá. Eu falei, olha, que impressionante. Muito obrigado, gente. Você nem sabe o que... Olha isso, gente. Imagina fazer um currículo puxando seus dados do Google. Maravilhoso. O rico? Nossa, olha que legal. Olha isso. Muito bom. Ai, ai. Não, Chaves. O que você fez? Não é justo, professor Girafales. Eu fiquei sem serenata. Não é justo. Isso é muito triste. Mais do que triste, É tristíssimo. Depois ali da Gábia, a gente teve a vinda do desenho do Chaves pro Brasil. É, foi. Foi. Tem aí a Florinda, a dona Florinda, e a Pops também aparecendo muito, já que a Chiquinha não participa da série animada. Então os roteiros ali foram adaptados pra Pops, dando muito mais destaque. Como é que foi essa experiência aí pra você? Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. A única coisa que eu não gostei de fazer até hoje, e se me chamarem pra fazer de volta, e eu acho que eu até vou ter que fazer em consideração a uma série de coisas e todo esse processo da série. Mas o desenho foi uma coisa que eu não gostei de fazer mesmo. Não gostei. Quando acabou, eu falei, meu Deus, acabou. Até que fim. Eu não vou ter mais pra fazer isso. Até que fim. Ai, que alívio. E todo... Olha, eu ia pro estudo. Eu não sei... Olha, desenho é uma coisa que eu até faço, mas eu não gosto de fazer. Eu não gosto de fazer desenho. Então as pessoas não me chamam já, porque elas sabem que eu não curto mesmo. Por quê? O desenho, você não tem emoção nenhuma. É um bonequinho ali abrindo e fechando a boca. E eu sou uma pessoa, sou uma atriz, que eu gosto de botar emoção lá em tudo. Porque eu acho que é assim que vai ficar legal, é assim que vai funcionar. E quando a gente fazia o desenho do Chaves, eu não conseguia fazer isso. Eu não conseguia fazer isso. E aquele abrir e fechar de boca muito mais rápido, porque o desenho é uma coisa mais rápida. Porque tem que ser mesmo. Porque não é um ator que tá lá, é um bonequinho que abre e fecha a boca. Então, pra mim, não foi uma experiência legal. Não foi um trabalho que eu gostei de fazer. E eu acho que não foi um trabalho que deu certo, sabe? Não deu certo. As pessoas que assistiam, um monte de gente falava pra mim, olha, eu não acho que o desenho é legal. Eu não acho que isso foi uma ideia boa. E eu, pessoalmente, não acho que foi uma ideia boa. Eu não sei nem o que vocês pensam disso. Eu, particularmente, não gosto desse desenho. Eu acho que o do Chapolin até ficou legal. O Brasil ainda não comprou. Mas esse do Chaves, eu achei um horror. Ai, um horror. Um horror, sabe? Uma coisa que não deu certo o desenho, não deu certo... E eu não sei se aquelas histórias, elas já existiam na época. Algumas, sim. A primeira temporada do desenho, ela foi inspirada na série mesmo. E aí, depois, eles começaram a criar roteiros próprios e tudo isso. Isso. E eu não conseguia identificar se eles tinham puxado o texto de lá da série, original. Tanto que, quando estava no finalzinho da série, eu chamei o pessoal e falei, olha, eu não me sinto bem fazendo isso. Não sou eu fazendo isso. Meu trabalho não está bom. Não está, sabe? Não está rendendo aquilo que eu gosto de render. Se for continuar, eu não vou. Falei, eu vou parar pela primeira vez e eu vou ser substituída para fazer, porque para mim não dá. Para mim não está bom. Mas aí, em seguida, eles decidiram parar com tudo. E aí me falaram, olha, não. Eles decidiram acabar com a série, porque eles também chegaram à conclusão que o trabalho não está rendendo aquilo que poderia. E aí, a série acabou aí. O seu desenho também, você não via a Florinda ali, né? A dona Florinda que a Florinda Mesa fazia, né? Não. Não era ela, sabe? Não era ela. Eu estava dublando o Chaves num contexto completamente diferente. Eu não enxergava a série, eu não enxergava a Florinda, eu não estava dentro daquele contexto, daquele texto. Claro que, de repente, eu estava ali para fazer, eu deveria simplesmente fazer a Florinda, que eu sempre fiz, independente do contexto. Mas, para mim, não era assim. Eu estava colocando a voz, que eu sempre fiz, numa outra personagem completamente diferente. Eu não tinha identidade com aquilo que eu fazia, sabe? Não tinha conexão nenhuma com a Florinda que eu estava habituada a fazer e aquilo que eu estava vendo lá na tela, o desenho. Não falava nada com nada. As coisas não se conversavam ali. Por isso que eu não gostava de fazer e por isso que eu acho que eles também decidiram parar, sabe? Eles perceberam. O desenho ficou muito diferente. Com o passar do tempo, eles foram criando histórias novas e foi perdendo um pouco o sentido. Exatamente. Na minha opinião. No começo, ainda era legalzinho quando eles estavam fazendo histórias parecidas, mas depois não tinha mais a identidade. Não tinha mais identidade. Não tinha identidade nenhuma. E eu acho que, a partir daí, eles decidiram parar para não queimar a série também, sabe? Porque não dá para insistir numa coisa que não tem identidade e uma coisa que já existe, que tem uma legitimidade, né? Exatamente. Que era a série. Palma, palma, palma. Não criemos cânico. Em primeiro lugar, temos que averiguar se realmente se tratava de uma serpente venenosa. Sim, sim. Como era a serpente? Bom, como eu vou dizer, mais comprida que larga. Para mim, a melhor série de todas é o Chapolin que nem a Marta acha e que nem o Igor acha. Para mim, a melhor é o Chapolin mesmo. Adoro o Chapolin. Não entendo por que o SBT não exibe Chapolin. Eu não consigo entender isso. É, não dá. Eu implico com o SBT exatamente por isso. É o maior motivo de eu implicar com o SBT porque eles não exibem Chapolin. Não consigo entender isso. Não consigo entender. É, não dá mesmo para entender porque, de repente, eles ficam reprisando Chaves, Chaves massacrando, né? Exatamente. E tem lá o Chapolin que é um trabalho bacana, né? Que está lá, que a gente gosta, que os fãs gostam e não exibe. É, mostra a versatilidade dos atores e dos dubladores. Claro, claro. E no Multishow resgatou isso e no Multishow a dublagem do Daniel está tão boa no Chapolin. No Chapolin principalmente. Está sensacional. É verdade. É verdade. Olha, você sabe que a Sandra Mara disse uma coisa que é fantástica. Ela falou que acha que o espírito do Marcelo incorporou nele. E eu acho uma coisa impressionante, né? Porque o Daniel, ele é o exemplo disso que eu disse agora, né? Do ator se despir de qualquer vaidade, de qualquer ego. Quer dizer, incorporar uma outra coisa, né? Tentar imitar o máximo que aquela pessoa fez. você vê que as pessoas assistem. Ninguém sabe que é o Daniel que faz. Sim. Ninguém sabe porque é uma voz tão perfeita, tão igual ao Marcelo, que é impressionante. E eu falei pra ele, olha, eu me sinto até mal às vezes porque eu ouço a voz do Marcelo. Me desculpa, mas eu às vezes ouço a voz do Marcelo. Você é brilhante. Falei, Daniel, você é brilhante. E ele está, nossa, ele está maravilhoso. Maravilhoso. É, e a voz dele é totalmente diferente, né? A voz dele. Totalmente diferente. Quando você vai começar. Sim. Totalmente diferente. Você viu, nossa, não tem nada a ver. Ele foi fantástico. E eu acho que, sabe, o sucesso também agora dessa, se deve muito também a isso. Porque as pessoas ficavam, nossa, mas e agora a voz? E agora a voz, né? Como é que vai ser a voz? Porque a voz do Marcelo é o que, a voz do Chaves, todo mundo espera. Porque tem essa coisa com a voz do Marcelo, né? Que todo mundo quer ouvir a voz do Marcelo. Sim. Com certeza, com certeza. E agora as pessoas estão tendo a sensação que estão ouvindo a voz do Marcelo. Sem dúvida. Sim. Até sobre o, dar um retrospecto aqui do Daniel, vou até entrar, inclusive, na questão da Rio Sound. Nessa época, eu não lembro mais, acho que foi em 2012, nem todo mundo sabe dessa história. É. Foi o seguinte, eu estava, junto com o Stênio e o Peterson, e naquele dia, iam se ouvir vários testes para Chaves e Kiko, que na época o Nelson estava naquele impasse que não ia fazer, e efetivamente não fez. É. Aí, eu fiquei no estúdio o dia inteiro, com o Peterson e com o Stênio, vários dubladores, encaixando dubladores bons, mas que não estavam conseguindo alcançar o tom, que não estavam conseguindo. E a gente já estava se conformando, que a gente ia ter que escolher ali o mais próximo, que não era próximo, né? Sim. Estou se conformando já. Não tinha mais o que fazer. A gente ficou o dia inteiro, primeiro os testes de São Paulo, que ele fez vários, aí trouxe para eu ouvir. Teve um ou outro que até conseguiu alguma coisinha, mas não estava convencendo. Aí, já faltavam dois para fazer. O primeiro, que ia chegar, ele ligou para o estúdio, dizendo o que mais, que ele tinha feito o teste em casa, não tinha conseguido ficar satisfeito e que ele não ia nem tentar fazer o teste. Sim. Ele falou, bom, então a gente faz o seguinte, falta uma hora e meia para o último chegar, eu não vou esperar, vou ligar para ele para avisar para não vir, vou fechar o escuro, a gente vai embora. Falei, bom, beleza, é bom a gente se reúne, escolhe uma voz aí. É. Aí o Steno ligou para o Daniel, falou, Daniel, o rapaz que vinha, você não virá mais e você está dispensado do teste, a gente vai escolher entre as vozes que a gente tem aqui. Ele virou e falou, não, eu vou chegar mais cedo, eu estou perto do estúdio já, me espera aí. Aí, mais um menos, não ia fazer diferença, vamos ficar mais meia hora aqui. Aí ele chegou, eu estava conversando com uma pessoa que estava lá fora, quando eu entrei no estúdio ele já estava fazendo. Eu vi o Steno e o Peterson, um olhando para a cara do outro. É. Eu falei, gente, eu falei, peraí, o Gastaldi está lá dentro? E foi assim a escolha, ele foi o último e nem ia fazer mais, tipo, mandaram ele ali, sabe? No dia seguinte, eu liguei para o SBT, eu falei, olha, já temos o Chaves e tal, foquem nesse rapaz, aí dei o nome e tal. Eles ainda pediram um segundo teste com ele, mais uma pessoa que tinha feito, no fim, ele foi aquela coisa ali divina mesmo, foi impressionante. Gente, eu estou arrepiada com essa história, olha... Eu também fiquei na época. Nossa! Olha, não, mas são umas coisas que é o sopro divino mesmo, né? Sim, sem dúvida. Imagina, imagina você não faz o teste com ele? Putz! Olha, história fantástica! E eu não sabia dessa história. Pouca gente sabe. É, olha que interessante, nossa! É incrível. você vê que o Marcelo, de algum lugar, ele deve... Ele deve ter falado... Ele mandou aquele rapaz lá, rapaz. Ele mandou o Daniel lá, não é possível. Nossa, adorei essa história, adorei. Foi impressionante, né? Porque eu falei, gente, vê a reação do Peterson e do Sten, um olhando para a cara do outro, eu falei, gente, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Pois é, menino, olha que coisa, nossa, incrível, incrível. Essa história, eu vou repetir essa história por aí, viu? Porque essa história é fantástica. Com certeza, merece. Ah, com certeza. É uma história que merece ser contada. Com certeza. Faz parte da nova safra de histórias do Chaves. Boa tarde, donzela. Boa tarde, boa senhora. É que, sabe, eu estou vendendo maçãs. Ah, eu sinto muito, boa senhora, mas é que a bruxa está solta hoje. Sem ofensas. Como disse? Também tem os outros sugadores que entraram, né? O Mauro Ramos está maravilhoso, a Isaura Gomes também está maravilhosa. Olha, a Isaura é uma pessoa fantástica. Você sabe que a Isaura é uma criaturinha única, né? Ela chegou, e eu vou, né, eu vou contar, eu não sei se ela me permite, mas eu vou contar. Isaura, vou contar. A Isaura é uma atriz e uma dubladora fantástica. então a Isaura chegou no estúdio, agora, e eu estava lá. E eu já tinha feito umas coisas, e a Isaura chegou, meio ressabiada, assim, sentou e falou assim, Martinha, vem cá, que eu preciso falar com você. Falei, fala, Isaura, eu não vou fazer isso. Eu falei, como? Você não vai fazer o quê? Eu não vou dublar a bruxa do 71. Falei, como não vai dublar? que eu vou conseguir, que eu não vou conseguir. Olha, olha a responsabilidade de entrar no estúdio, para falar, Isaura, pelo amor de Deus, você é maravilhosa, Isaura. Você vai fazer isso brilhantemente. Aí o Peterson estava chegando, né? O Peterson falou assim, a Isaura está falando que não vai fazer, né? Que não vai conseguir. Falei, tá. Isaura, deixa. Isaura, vamos para o estúdio, Isaura. E ela falou, vamos. Mas eu não vou fazer. E eu não vou conseguir fazer. Como assim, mano? Eu não vou conseguir. Olha a responsabilidade. Primeiro, vocês me escolhem para fazer esse papel, essa responsabilidade, e eu louca aceito e venho aqui fazer. Tá bom. Aí eu, escondidinha, fui lá na técnica, e disse, deixa eu só escutar. Gente, a hora que ela abriu a boca, ela estava perfeita. Eu falei, Peterson, dá licença, Isaura, eu vou te bater. Eu vou te bater. O que você está falando que você não vai conseguir? Ela falou, claro, olha a minha responsabilidade de fazer essa série. Aí ele fez e está fazendo brilhantemente. Ela está ótima. Ela está sensacional mesmo. Ela está excelente mesmo. Podia ter entrado antes até. Não é? E o Mauro Ramos também, nossa, está bárbaro. Bárbaro. Eu achei uma coisa interessante no Mauro. O Mauro, ele está, eu acho que ele está muito em cima daquilo que o Osmiro fazia, mas ele imprimiu uma personalidade naquilo, sabe? E ficou uma coisa, não está absolutamente igual aquilo que o Osmiro fazia, porque também é uma outra voz, né? É uma outra coisa, mas está brilhante. Está brilhante. Eu acho um trabalho muito bom. É que a voz do Osmiro é inacoçável, né? Aquele timbre todo do Osmiro. Sim, mas tem um detalhe que chamou a atenção muito do pessoal. Ele mirou no Osmiro e acertou no Potiguara, porque ele tem uma voz muito parecida com o Potiguara. Pois é, menino. Pois é. É isso mesmo. É isso. Olha, você falou uma coisa agora que eu não tinha atinado. Eu não tinha pensado nisso. Porque eu assistindo aquilo, eu falei, nossa, não é a voz do Osmiro, mas está muito bom. Está muito bom. E você disse isso agora e é exatamente isso. Ele mirou no Potiguara. É impressionante. Por isso que ficou legal. É o Potiguara com as reações do Osmiro. Exatamente. Aquelas pontuações é igualzinho do Osmiro. Ah, 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 quando cai, quando leva uma pancada. Ele faz parecido com o Osmiro. Exatamente. Exatamente. Está muito bom. Está muito bom. E eu acho que era o medo de todos, né? Acho que era o receio que o Peterson tinha, né? O Peterson encaminhou tudo isso de uma forma brilhante, sabe? E, nossa, ele pegou isso, pegou o leão a unha mesmo e fez esse trabalho com brilhantismo. E eu acho que tinha esse receio do Peterson, né? Essa responsabilidade de ter que dar esse... e eu nem sei como é que eu me refiro à maga, né? Essa identidade da maga, né? Sim, com certeza. É muita responsabilidade fazer isso. E tem a vantagem que o Multishow respeitou os jogadores, né? Conseguiu fazer um acordo com todos que estavam disponíveis, né? Exatamente, exatamente. E eu acho que esse pessoalzinho que entrou, nossa, mesmo quem não imitou, mas como o Mauro Ramos, mas deu essa essa personalidade, essa coisa, né? Que acabou ficando muito bom. É, e a Isaura já tinha substituído a Helena na feiticeira em alguns episódios. Já, já, já tinha. Então ela já tinha o histórico de conseguir dividir o trabalho com a Helena. Exatamente, mas eu acho que a Isaura consegue ir muito em cima daquilo que a Helena fazia. Muito, muito. A Isaura tá maravilhosa. Aquela parte 3 da Branca de Neve, meu Deus do céu. É. Que era um dos mais inspirados. Ia falar isso agora. Foi dublada a terceira parte da Branca de Neve que começou lá na Maga e o SBT acabou não adquirindo a parte final do episódio. É. Porque eu esquecia que não era a Helena porque ela fez ali a bruxa madrasta da Branca de Neve. Foi tão perfeita que às vezes eu esquecia que não era a Helena. Exato. Exatamente, exatamente. E eu acho que ela tinha, né? A Isaura tava com tanta vontade de fazer aquilo e neste dia neste dia filha da Helena chegou no estúdio. Caramba, sério? E aí a Isaura abraçou ela e falou assim olha a minha responsabilidade de substituir a sua mãe. Caramba. Então, nossa, tudo isso foi muito legal. E ela, nossa, fez e tá fazendo um trabalho brilhante. E se tiver mais capítulos por aí, então vai ser uma maravilha, né? Vamos torcer pra que tenha. É assim que o senhor me imagina? Sim, dona Florinda. Dois quilos de retalho com osso, duas pernas de frango, dois pés de porco, como? e um quilo de língua. É, agora são as outras séries, né? Ah, acho que eles pegarem o X-Espirito e as outras séries menores que o Bolões fez, que são inéditas no Brasil. Isso, isso. E eu não tenho conhecimento, né, dessas séries, não tenho, não sei. Eu tô ouvindo, né, as pessoas. Talvez você, Edu, até tenha, né, você esteja sabendo de coisas e tal, de séries que possam vir por aí, né? Mas eu... Por enquanto, eles não têm tratativa de coisa pra trazer nada. Mas o sucesso de Chaves e Chapolin foi tanto que é capaz deles quererem trazer mais alguma coisa. É, possivelmente, possivelmente. Eu não sei se tem mais alguma coisa inédita de Chaves e Chapolin. Isso é difícil, né? Porque... Tem uma série que eu adoro, que ele fez, que ele é um jornalista e que a Florinda é a amiga do jornalista, outra jornalista, que é La Ticharra. Não sei nem como eu ia traduzir isso aqui. Sei. Olha, que bacana, né? Agora, do Chaves e Chapolin, não, o Multishow limpou o acervo que faltava pro SBT. Agora tem as outras séries. É, só você vê os perdidos, né? É, o que eu acho muito difícil. Mas tem o... as outras séries, né? O La Ticharra é inédita no Brasil e tem o restante da série X-Espirito. Porque o que você fez da Chimaltrúfia, por exemplo, tanto pro SBT quanto pra CNT Gazeta, faz as últimas seis temporadas porque a série foi de 80 a 95 e as duas pegaram de 90 a 95. De 80 a 89 a gente não tem nada. São dez temporadas ali totalmente inédito no Brasil. Que a gente não fez, né? Que vocês não fizeram, nunca fizeram. Isso. Olha, você tá me dando uma notícia que eu tô ficando em cólicas aqui. porque eu vou ter mais uma autrúfia, né? Com certeza. Mas, gente de Deus, eu vou começar a fazer fono na semana que vem. Opa! Opa! Tem bastante popes também, viu? De 80 a 89 tem bastante popes. Ah, não me fale. Porque não tem a Chiquinha. Porque não tem a Chiquinha. Não tem o Kiko, na verdade, né? Não tem o Kiko. Aí a Popes ficou no lugar do Kiko. A Popes e o Yon e o Godine ganharam o status de protagonistas. Aliás, o Godine é um marconato maravilhoso também. Tem que falar isso aqui. Gente, tem que falar. Parece o Silton. Parece o Silton. É o Silton. Olha, o marconato, bom, o marconato é maravilhoso em tudo que ele faz. E eu brinco com ele e falo pra ele que se Deus tem uma voz, a voz do marconato é a voz de Deus. Ele morre de... Eu adoro o marconato. Ele é um... Nossa, eu acho que é um dos profissionais mais brilhantes que a gente tem hoje. E ele tá fazendo um Godines maravilhoso. Sim. Eu falei pra ele, marconato, você tá o próprio. Você tá igualzinho à série da Maga. Igual. Ele tá perfeito. Eu acho ele perfeito. Ele tá ótimo. Tá muito bom. Muito bom. Você tava falando sobre o programa Cheio Espírito, a Marta vai poder, se vier realmente o programa Cheio Espírito pro Multishow, ela vai poder dublar o início da Chimotrúfia. Então ela vai poder conhecer o personagem desde a origem. Isso é lindo. Gente, olha, eu vou começar a fazer fono, vou começar a tomar chá de todo dia, porque Chimotrúfia e Pops juntas são... Opa! Eu não sei, eu não sei. Chimotrúfia cantando, então deve ser um horror, né? Ah, pois é. Então, eu vou ter que fazer canto e se ficar as minhas aulas de canto também. Vou aumentar esse pique. A Chimotrúfia é muito engraçada ela cantando. Não, pera aí. Eu acho que é cantar o que você menos precisa de aula de canto. Exatamente. Porque a Chimotrúfia canta mal pra mim. Gente, nem precisa. Aquilo ali é uma fraca que... Você tem que desafinar, você não tem que afinar. Pois é. Eu vou ver se eu começo a assistir pra decorar. Agora que vocês falaram que gostam, que tá bem, que tá legal, eu vou relaxar e vou... Vou torcer pra que venham mesmo. É muito engraçado, Marta, você falar que fonodióloga, chá de gengibre e tudo isso, porque é quase que unânime entre todos os fãs que a sua voz foi a que melhor se conservou nesses anos todos. Exatamente. Ai, que engraçado. Sabe, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que fazer pra conservar não só a voz, mas tudo, né? Eu tenho a vantagem que eu não fumo, que eu bebo socialmente muito pouco, que eu não uso droga nenhuma, não usei nunca. Então, quer dizer, você vai... Você não pode judiar da voz. Dublador não pode fumar, por exemplo. Porque como é que você vai fumar? Você tem que... A sua voz é a sua ferramenta de trabalho. Então, como é que você vai fumar? Como é que você vai dormir uma noite mal dormida pra ir dublar no dia seguinte? Não dá. Por exemplo, nesse período aí de Chaves, que eu ia encarar seis horas de vídeo por dia, eu, dez horas da noite, tava dormindo. Né? Dormir uma noite legal pra você, a sua voz tá legal no dia seguinte. Eu podia, sabe, se você vai numa festa à noite, eu não bebia nada se eu fosse numa festa à noite, né? Pra dublar no dia seguinte. Então, eu acho que tem muito disso também. Tem o cuidado que as pessoas têm que ter ao longo da vida pra, né, preservar a voz, o corpo, enfim, né? Aquilo que você vive dele, né? Se a gente vive da voz, a gente tem que preservar a voz. Aliás, eu falei outro dia que eu vou pôr a minha voz no seguro. Falei, vou pôr minha voz no seguro. porque ela é muito importante, viu? Falei, daqui a pouco a minha voz muda e eu quero ser indenizada. a minha voz Somos, somos piratas, audazes, e federais, índices, semelhórios, somos os donos do mar. Gratas levam a vida De dia a batalha é sofrida Noite não falta bebida Eu não me posso queixar Marta, uma curiosidade que eu tenho É que a gente tava falando sobre a Chimaltrúfia cantar, né? Inclusive muito mal É que no LP do Chaves, que foi lançado em 89 Tem uma música que é um dueto entre o professor Girafales e a dona Florinda Que é Quero Viver Dançando Que você não cantou, você só fez as falas da música Inclusive também no seriado Que em algumas músicas não é você quem canta A opção foi sua? Como é que foi isso aí? Olha, na época, na verdade Acho que teve um ou dois episódios Que eu cantei Mas a maioria deles Era a mulher do Mário Lúcio Que cantava Sim, a Sara Regina, né? Isso Porque é aquela história, né? O Marcelo chegou pra mim e falou Marta, você canta? Eu falei, não Ah, não canta? Bom, mas que coisa Você devia cantar Porque agora eu vou ter que chamar uma cantora Pois é, Marcelo Mas eu não canto Vou fazer o quê? Não canto Aí ele chamou a mulher do Mário Lúcio Que eu Aliás, era o Mário Lúcio Que fazia a trilha e tal E ela acabou cantando Aí, nos dois ou três últimos episódios E eu falei pra ele Olha, é o seguinte Eu acho que eu vou cantar Ele falou, então vai Canta E aí eu cantei Num daqueles últimos episódios E aí Mas eu acho que foi num só Na verdade, eu nem me lembro qual foi Mas acho que foi num só O episódio dos piratas famoso É, eu acho que foi Eu acho que foi A gente espera a parte 3 até hoje Ninguém acha Pois é A parte 3 do episódio sumiu Tá perdido lá pelo SBT Com certeza Televisa mesmo Não, esse é um dos episódios Que a própria Televisa não possui mais Não distribui mais E a gente conseguiu uma gravação De você anunciando a parte 3 Ai, que legal Só que a parte 3 a gente não achou nada Nunca achou nada E só saiu pro VHS, inclusive Esse anúncio só saiu pro VHS Nossa, que interessante E a gente deve ter feito Com certeza Você disse que a parte final Essa parte final, na verdade Ela já tá perdida há muitos anos Pode ser que o SBT tenha recebido na época Mas, por exemplo disso Porque ela tá perdida Muitos anos Que a Televisa não distribui mais Assim como vários outros Que a Televisa Não sabe que fim levaram Já foram cobrados Eles dão respostas vagas Às vezes nem respondem E a série tem de 50, 60 episódios Que estão realmente desaparecidos Sei Olha, você sabe que... Eu não sei Eu sempre penso Que na época Teve uma grande enchente lá Lá no SBT Teve uma grande enchente Que a gente saiu até de carro De corpo de bombeiro e tal A água entrou nos estúdios Foi uma coisa terrível E eles tiraram o material pra fora E eu às vezes imagino Eu falei, caramba Pode ser que nessa enchente Algumas coisas tenham, sabe Se perdido realmente Porque muita coisa se perdeu Cenário Sabe, guarda-roupa Um monte de coisa Então, eu sei Talvez nessa enchente Tenha se perdido alguma coisa Pode ser Sim, também Eu sempre achei que vocês tinham dublado tudo E que agora tá redublando Porque perderam Na minha opinião Eu acho que vocês dublaram Praticamente tudo na época Porque teve muito tempo pra fazer Exato Olha, eu Às vezes Agora Fazendo a série agora Tinha alguma coisa Que eu imaginava Que eu falava Nossa, eu já fiz isso Eu já fiz isso E algumas coisas que eu dizia Isso eu não fiz Mas Tinha muita coisa parecida Tinha muitos Tinha muitos episódios parecidos Então, muita coisa Que a gente achava Que já tinha feito E na verdade Não tinha feito Eram coisas inéditas Ou tinha feito Outra versão do episódio Exatamente Exatamente Mas aí tem muitos episódios Que eles regravaram Várias vezes também Histórias parecidas Claro Pode ter sido isso também Exatamente Mas Eu ainda acho Que teve muita coisa Que se perdeu mesmo Que tinha a dublagem da Maga E se perdeu No meio do caminho Eu também acho Eu também acho E eu tenho a impressão Que sabe Naquela época Eles não Eles não tinham As condições adequadas Para condicionar As fitas As fitas Elas não tinham Uma qualidade Como a gente tem hoje E tal Era sabe VHS Que com o tempo Ela devia sofrer Desgaste e tal Que eu tenho Aqui fitas Sabe Gravadas Na época Que eu acho Que não tem mais nada Na fita Já acabou Ou você Passa Para DVD E tal Ou o negócio Não existe mais Então acho que Muita coisa Não existe mais Por isso Porque os anos Se passaram Infelizmente É Com certeza E uma coisa também Que alguns atores Falam É que no início Lá Os episódios Mais antigos A Televisa Fazia Como era um material Muito caro Fazia reaproveitamento De fita Então algumas coisas Foram apagadas Olha Exatamente isso Lá no SBT Que era TVS Na época Acontecia muito isso Acontecia isso demais Eles gravavam coisa Em cima de coisa gravada Sabe A novela Gravava Capítulos Em cima dos capítulos Que já tinham ido ao ar Então Claro que devem ter gravado Coisa em cima Do Chaves Por isso Que alguma coisa Se perdeu Sim Claro A gente tem essa teoria também Porque a gente também Tem dublagens perdidas Exatamente A gente tem gravações De fãs Na época Que disponibilizaram Na internet depois Inclusive a gente tem Dublagem perdida Que a gente nunca ouviu Os fãs mais novos Dos anos 90 pra cá Que a gente nunca ouviu também Então a gente também Desconfia dessas coisas Que incrível gente Que incrível É Eu consegui achar Uma do Chapolin Eu consegui achar Uma do Chapolin Do Pirata Do Pirata É mesmo Foi passado Até 90 Nossa Depois trocou a dublagem Ele catou fita aí De colecionador E conseguiu achar Uma dublagem Que tinha instituído Há mais de 20 anos Gente Nossa Só tá faltando Achar uma do Chaves Que ninguém acha De jeito nenhum Pois é Bora vai Algum dia Alguém vai abrir Uma gaveta E vai puxar Um negócio desse Vai dizer Olha que tá aqui E tal Henrique Eu podia te pedir uma coisa Claro Geni Fala Bom É que amanhã Vai ter greve de ônibus E eu pra chegar aqui Oito e meia da manhã Eu tenho que sair de casa À seis da madrugada E eu não vou legar Meus filhos da escola Às horas Porque como é que eu vou Legar os moleques lá sozinhos A escola só abre às sete Não sei o que fazer Ah Tem uma ótima ideia Geni Porque você não fala o seguinte Amanhã você chega ao meio-dia Horário de almoço Você traz seus filhos Brinca com ele até às três E daí vai embora às três Antes do horário do trânsito Você tá brincando, né Henrique? É claro que eu estou brincando Geni Embora não pareça Eu tenho senso de humor Então amanhã No mesmo horário de sempre Geni Grosso Marquê Deixa eu te perguntar uma coisa Fora do universo CH Fala um pouco do Câmera Café Você gostava de fazer? Era legal Nossa Você sabe que aquilo Foi um programa fantástico O modelo Ele é na verdade francês O texto original É francês E ele Esse texto já foi feito No mundo inteiro quase Com sucesso Absoluto Absoluto E ele é tipo BBB Sabe? Ele foi feito Assim quase que no mundo todo E aqui no Brasil Nós ficamos um ano no ar Na verdade Gravamos acho que 700 700 esquetes, né? Que eram esquetes curtas De um minuto e meio cada uma Mas aquilo é fantástico Aquele humor é maravilhoso Olha, você sabe que era O maior ibope na época Era uma coisa maravilhosa Aquilo passava um minuto e meio Antes da novela Um minuto e meio antes do jornal Ele era meio que um elo Que ligava uma coisa a outra E nesse um minuto e meio Dava picos de 11 de audiência 12 de audiência E era uma coisa fantástica A gente ficou um ano no ar Praticamente E depois o Silvio Resolveu tirar do ar E a gente Nós não entendemos porquê Uma coisa Aliás A gente Muita coisa A gente não entende porquê Porque era Era uma audiência fantástica E depois daquilo Depois que saiu do ar Muita gente tentou fazer Porque o modelo existe O programa existe Ele é um programa testado É sucesso É sucesso Mas o Silvio Santos Ele na época Detinha os direitos Como eu acho que ele detém Até hoje Porque muita gente Já tentou fazer E não consegue Eu acho que ele Talvez ele fique com isso Até vencer E depois alguém vai lá E faz inhocte Que nem a Multishow fez Que nem o Multishow fez Com o Chaves Porque Graças a Deus Graças a Deus E eu espero que a hora Que isso vencer Alguém vai lá e pega Me chame pra fazer Espero estar bem pra fazer Porque eu amava fazer aquilo Era maravilhoso Eu adorava também É Era um humor maravilhoso E você sabe de uma coisa Sabe assim Curiosa Depois que eu fiz o Chaves As pessoas começaram A me chamar pra fazer A TV e tal Baseado no humor Dizia assim Não, a Marta é uma atriz cômica E eu dizia Não, eu não sou cômica Eu não sei se eu sou cômica E aí Eu ia e fazia Aí o cara dizia Não, você é uma atriz cômica Eu dizia Não, eu não sou cômica Eu sou um atriz E eventualmente A gente faz alguma coisa Mas eu fiquei meio rotulada Com essa história Incrível E a Chaves, né Chaves faz muito sucesso Então É Puxa mesmo Pro lado cômico É, incrível Mas aí Câmera Café Foi maravilhoso Foi fantástico E tinha um elenco E tinha um elenco também Nossa Bárbara É, Márcio Ribeiro É, o Márcio Que depois ele faleceu Sim, tinha aquele rapaz Que dublou Fantástico Mundo de Bob Tô esquecendo o nome agora Que eu acho ele muito bom também Olha, ele é meu amigo Maravilhoso Sérgio Rufino Sérgio Sérgio Sérginho Sérginho Rufino Que tá em todos os musicais aí agora Fantástico É maravilhoso isso Ele é maravilhoso Maravilhoso A Lara Fantástica Viridiana Toledo Era muito bom Nossa, era maravilhoso Tinha um Eu também não entendi Porque é céu do ar Também não consegui Não entendo até hoje Eu não entendo até hoje Sabe Mas isso era uma coisa comum lá Na época que a gente fazia novela Também era assim SBT é sempre assim É, sempre assim E eu me lembro que a gente fazia uma novela E ela tava bem e tal Tava uma coisa legal E um dia a gente tava no estúdio Gravando no estúdio No meio da cena Não era assim Entre um capítulo e outro No meio da cena Entrou um mensageiro E disse assim Olha, vocês podem parar? Porque a novela acabou Como? Como acabou? Nós estamos no meio da cena? Não, não, acabou Nós vamos tirar do ar E tirou do ar A novela Mas por quê? Não, não Porque a casa decidiu tirar do ar Então a gente já sabe, né? Que eles têm uma Que novela foi essa? Você lembra? Ai, não me lembro Curioso isso Tirou a novela do ar Tirou Não sei Dava audiência a novela? Dava, dava Mas é Não tem lógica, né? Não tem lógica como sempre Não tinha, não tinha Câmbio da Café foi assim também Nós terminamos o ano Assim com sucesso absoluto Aliás, o Jacques Lagoa dirigia E o Jacques Lagoa é um grande ator E um diretor brilhante E ele Graças a ele Eu acho também Que Câmbio da Café Virou aquela maravilha que foi E nós terminamos o ano E nós terminamos o ano Paramos, né? Porque veio o Natal Ano Natal E aí marcou-se Pra gente retomar as gravações Dia 7 de janeiro Então dia 7 de janeiro Todo mundo aqui 7 horas da manhã Pra gente retomar o trabalho Oba! Então dia 7 de janeiro Todo mundo lá Todo mundo lá 7 horas da manhã Pra ter a notícia De uma pessoa Que diz Olha, infelizmente Nós paramos O Câmbio da Café Para por aqui Por quê? Mas por quê? Não Porque a casa decidiu parar Então aí paramos Cada casa tem um processo Tem uma forma de ver as coisas E eles são assim Temos que respeitar Porque é engraçado Porque era uma coisa legal E que dava certo Dava certo É impressionante Impressionante Que dava certo Depois que nós paramos Teve outras emissoras Que tentaram fazer a mesma coisa E aí não podia Aí criou-se modelos diferentes Mas que também não funcionava muito Porque aquele projeto é perfeito Aquele projeto tem os pilares Que são perfeitos É um BBB da vida Que tem um projeto perfeito mesmo Que tem um projeto consagrado Que aliás no mundo inteiro deu certo Pelo jeito não é só com CH É legal que o SBT trata assim Tá dando audiência tira Pelo visto Até com próprias produções da casa Ai é verdade É verdade É verdade Não Não É com tudo É com tudo Eu soube que o Mosse Franco Fez um episódio Eu sempre quis ver esse episódio Nunca passou Um episódio do Câmera Café Com o Mosse Franco Fez E foi super legal Nossa Pena que nunca passou Nunca Nunca Não Nunca Não me lembro E ficaram assim Eu não sei quantos episódios Que a gente fez Que não foram ao ar Eu falei Quem sabe daqui 20 anos Eles resolvem botar no ar de novo Gente É Teve uma série do Golias Com o Mosse Franco Que demorou 5 anos É Pra entrar E quando o Golias morreu Tinha 20 inéditos Dois Estão até hoje inéditos O Mosse achou lá no estúdio E postou Senão nunca a gente ia ver É bem Bem zoado É verdade É verdade E foi brilhante Foi brilhante O Mosse Franco Todo dia a gente tinha Um convidado diferente Sabe E não todos os dias Mas a gente tinha sempre E os textos Perfeitos Os textos perfeitos Tudo funcionava Tudo O cenário O texto Tudo Tudo Maravilhoso Gente Eu já li uma história uma vez É o modus operandi do Silvio Eu li uma história uma vez Que ele contratou uns meninos Uns universitários Pra fazer uma pesquisa É Não lembro de que Eles fizeram Todo um trabalho Enorme O Silvio Santos foi Pagou a eles Pra agradecer Mas disse que não ia mais usar Nada daquilo Pois é Tipo o modus operandi do cara O cara é louco Pois é Pois é É que na verdade Eu acho que Sabe Ele é um empresário Brilhante Tem vários negócios E tal Então A TV dele Funciona Como uma vitrine Pra todos os negócios dele Então Eu acho que O que O que se faz Na TV Não é o mais importante O mais importante São as empresas dele E a TV É uma coisa Que ele adora fazer Que ele faz Brilhantemente bem Então talvez Não tenha a mesma importância Pra ele Aquilo que é produzido Lá dentro Dos negócios Todos que regem Aquele império Então É uma forma De ele pensar Essa fórmula Tem dado certo Na vida dele Tanto que ele é O que é Eu acho que a coisa Funciona assim lá Basicamente isso É o modus operandi dele É o modus operandi dele De repente Eu acho que podia ser Mais organizado Podia Podia É assim Ah da Ibope Ah da Ah o programa é legal É Tá tudo certo Tá Mas quem é o patrão Quem manda aqui Então eu falei Pra eu tirar do ar Tira do ar A última palavra é dele É mais ou menos Isso que acontece Com o Chapolin É Exatamente Dá mais audiência Com o Chaves E sai do ar toda hora Exatamente E é o carro-chefe É o que sempre volta Quando alguma coisa Capenga Né Exatamente Exatamente Tem que puxar audiência Bota o Chaves Vem cá Marta Vobiane Vem cá Aqui Que bom que você foi Parabéns Viu Parabéns As duas não se conhecem Não se conhecem Né Marta Voltando pra CH A gente teve um episódio Muito legal Em 2015 É Você finalmente Encontrou com a Floresta No programa do Ratinho Conta pra gente Como é que foi Essa experiência Isso foi bem legal Você sabe que O dia que o Murilo Bordoni me ligou E falou Olha Marta Eu tenho um assunto A tratar com você Mas é absolutamente Confidencial Você tem que me jurar Que você não vai falar Pra ninguém Eu falei Murilo Eu não preciso te jurar Eu não vou falar Pra ninguém Você pode falar Aí ele falou Nós estamos trazendo A florim da mesa Pra cá E vamos organizar O encontro dela Com você Mas ninguém Pode saber Eu falei Ai meu Deus Eu já comecei A tremer ali Eu falei Você vai fazer Um encontro meu Com a Florinda Pelo amor Ele falou Vou mas fala baixo Fala baixo Eu não queria nem Falar por telefone Isso E aí a gente Começou a agitar Tudo E tava chegando o dia E as pessoas Não sabiam E nada E até que chegou O dia Ele falou Olha Eu não quero Que a Florinda Saiba Eu não quero Que ela te veja Eu não quero nada E aí chegou E antes Eu aqui na minha casa Falava Gente Eu dublo a Florinda Há quanto tempo Esta mulher É uma É minha amiga É minha Não sei Eu conheço ela Há 30 anos Eu preciso receber Esta pessoa De uma forma Muito bacana Muito legal E aí eu falei Pensei Eu preciso comprar Um presente pra ela Porque eu não vou Chegar perto dela De mãos vazias Eu preciso marcar Esse nosso encontro De alguma maneira Aí comecei a pensar E falei Quer saber Ela vem de um outro país Eu vou Eu vou comprar Uma pedra brasileira Pra ela Pra que ela tenha Uma lembrança Do país Pra que tenha Uma coisa representativa Pra que ela lembre Desse momento Aí fui Numa casa De pedras brasileiras Comprei um cristal Maravilhoso Lindo E aí eu soube Que ela adora Que ela tem Várias coisas assim Na casa dela E o encontro Foi muito emocionante E a gente só se encontrou Ali no palco Que ela não sabia Que eu tava lá E aí nós saímos Juntas do palco E sentamos Num canto E ficamos Um tempão Conversando Fechamos a porta E foi um momento Aí muito Muito emocionante Mesmo Que a gente Falou Sobre várias coisas E ela me disse Que ela já tinha Me ouvido dublar Que ela fez questão Onde eu vi Disse que eu Falou Olha eu vou dizer Uma coisa pra você De todos os países Que eu já fui Dublada Você é a melhor Dublagem da Florida Olha Você é a que melhor Me representa Quando eu assisto Eu me vejo Fazendo aquilo E aí Nossa Eu chorei Muito Foi um momento Muito bacana E aí ela me convidou Pra ir pra lá Pra casa dela Ela falou Eu faço questão Que quando você for pra lá Você fique na minha casa Quero hospedar você E Nossa Foi um papo Incrível Nossa Sensacional Calma E aí ela já estava Indo embora E a gente não se viu mais E acabou que eu Não fui pra lá Mas eu Ainda Ainda quero ir pra lá Pra estar com ela de novo Ela estava passando Por um momento Muito delicado Que foi logo depois Da morte dele Uns quatro meses depois Isso E ela estava Fragilizada Estava Sabe Se via no olho dela Que ela estava sofrida Pra caramba E E a gente nem falou Sobre isso Ela só falou Olha E eu queria estar melhor Mas eu estou passando Pelo pior momento da vida Perdi a pessoa que eu amava Perdi o homem que viveu comigo A vida inteira E Nossa Foi muito emocionante Uma coisa que eu vou levar Comigo pra sempre Muito bonito Eu estava assistindo A entrevista de novo Principalmente nessa parte Que você apareceu É Por causa daqui Que a gente ia gravar E tudo Reassistindo Na verdade E ali foi tudo muito rápido Agora você contando Que vocês conversaram ali Nos bastidores E tudo Isso aí é sensacional mesmo Ah Foi muito legal Foi muito legal E Claro que Que a gente fechou a porta E ninguém Sabe Testemunhou isso Mesmo Porque ele não tinha nada a ver Era uma Foram cinco Dez minutos aí Que a gente Se agradeceu Eu agradecei muito Eu agradeci muito a ela A oportunidade de ter feito Um trabalho desse E ela também Agradeceu Por tudo que eu Acabei Fazendo aqui Representando a figura Dela no Brasil Foi um momento Mágico mesmo Nossa Muito bom mesmo Marta Eu acho que Qualquer coisa Que a gente imaginar Aqui De como você se sentiu Nem perto Nossa Nem falo E eu falei pra ela Ela tava me conhecendo Naquele instante Mas que eu a conhecia Há 30 anos Que eu sabia Até o momento Que ela Respirava Entre uma fala E outra Ela me era Tão familiar Ela era tão presente Que eu sabia Até a hora Que ela ia respirar Ela sou muito engraçada Bravo 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 Bom Eu tenho o direito De aplaudir Não Mas é claro Dona Florina Mas é claro Despeitados Olha Eu queria dizer Que eu me senti Muito honrada Que eu adorei Participar Desse podcast Que eu Eu queria agradecer A cada um de vocês A chance Desse bate-papo Foi super bacana Eu adorei Queria participar De outros Queria fazer parte Da mesa Quando Quando quiserem Quando quiserem É uma honra Uma honra Que eu vou ter O maior prazer Em participar E vocês são muito bons E eu quero Sabe Que toda essa trajetória De vocês Tenha muito sucesso E vocês são muito bons Nisso Que vocês fazem Ah Que isso Imagina o seguinte Imagina Se pra você Que é uma das magas Estão honrados Imagina pra gente Ai querido Receber você Sem ouvir tudo Sem ouvir tudo Que a gente ouviu Exatamente Saber de histórias Amarga De bastidores Todas essas histórias É sensacional Marcos Isso aí Sabe Não tem nem como Mensurar tudo isso Porque pra gente É muito especial mesmo Olha Mas eu vou dizer Uma coisa pra vocês Eu acho Talvez vocês Não possam imaginar Como a gente Se sente também Em relação a isso Sabe Eu tenho um profundo Respeito Sabe Por todos vocês Por todos Pelo fã clube Pelas pessoas Que se dedicaram Todos Todos De uma forma geral Porque eu acho Que tudo que aconteceu Com o Chaves Acho não Tudo que aconteceu Com o Chaves Com a série Com a gente Tudo se deve A vocês Vocês que fizeram O sucesso do Chaves Sabe E eu acho Que não só eu Mas todos nós Somos imensamente Agradecidos a isso Sabe Agradecidos a vocês Vocês sabem Que quando eu faço O aniversário Por exemplo E eu recebo Assim Sabe Mil e duzentas mensagens Vamos lá Falar Mil e duzentas mensagens Dos fãs De vocês Que já Que se tornaram Amigos da gente Aí Eu não sei Quem foi Que falou Para mim Que eu fico Assim uma semana Respondendo Uma por uma E a pessoa me disse Nossa Mas você fica Respondendo Uma por uma Você é louca Porque você Você vai ficar Dois meses Respondendo Falei Não importa E eu vou ficar Dois meses Respondendo Mas eu vou responder Uma por uma Porque cada pessoa Dessa Tem um carinho Por mim Tão grande E eu sou Tão agradecida Sabe Que eu acho Que o mínimo Que eu tenho A fazer Nem Que seja Oi Um beijo Eu acho Que é uma atenção Que eu gosto De dar Não é que eu preciso Dar Eu gosto De dar Eu gosto Sabe Eu acho Que é uma alegria Poder retribuir Esse carinho Sabe O Chaves É o Chaves Por causa De vocês Olha Eu vou dizer Uma coisa Eu já disse Algumas vezes Muito Muito Mas nunca Disse assim Algumas temporadas Do Chaves Talvez o acerto Financeiro Não tenha sido Exatamente Aquilo que eu Almejava Né Mas eu decidi Fazer assim mesmo Sabe Porque eu dizia E eu não posso Deixar de fazer Eu não posso Deixar de fazer Porque tem tanta gente Que gosta Do que eu Sabe Daquilo que eu faço Que gosta de mim Que gosta da série Que se identifica Que se emociona Que espera Eu não posso Fazer isso Sabe Eu não posso Dinheiro nenhum paga Né Mar Não Eu não posso Ter essa Desconsideração Sabe De dizer Não Por um pouco De dinheiro A mais Ou a menos Não vou Deixar de fazer Sabe Não é legal E eu Eu não tenho Direito De fazer isso Centenas Milhares De pessoas Né Que prestigiam A gente Diariamente Né Então 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 Muito obrigada Gente Que eu amo Você Gente Agora quem Fui Falava Aqui Fui eu Gente Fui Eu também Nem sei o que Dizer De verdade Em nome De todo Fuscast Em nome De todo Fórum Único X Escrito Em nome De todos Os fãs A gente Agradece Muito Por ser Essa pessoa Maravilhosa Por ter Todo esse Zelo E esse Carinho Conosco A gente Agradece Muito Mesmo Marca Muito Obrigado Ai queridos Muito Obrigada A vocês E eu Espero Que tenhamos Oportunidade De outros Papos De outros Encontros E eu Estou Aqui Às Exposição Para Qualquer Hora Para o que Vocês Precisarem Com alegria Grande Muito Obrigado Agradecemos Muito Obrigada Queridos Lucas Você Meu filho Meu filho Caçula Sama Lucas Olha Carai Olha Mas Lucas Você é brilhante Comandando Esse podcast Brilhante Mesmo Elinaldo Você Querido Igor Também Luiz Paulo Maravilhoso Eduardo Gouveia Não Não Preciso Nem Falar Tudo Aquilo E olha Um beijo Em cada Um De Vocês Adoro Vocês Estou Aqui E quero Participar De outros Opa Mais do Que nunca Um beijo No seu coração Te amamos Demais Também Amo Todos Vocês Muito Obrigado Marta Vou dormir Mais feliz Hoje Me sinto Muito Obrigado Mesmo Eu estava Conversando Com o Igor Em off Enquanto a Marta Estava Falando Pelo whatsapp Falando Cara Estou Estou Escutando Essa entrevista Com um sorriso No rosto Eu também Que lindo Olha A pena Que você Não está Me vendo Porque eu Também Estou Com um sorriso O tempo Entrou Todo mundo chorando Ai Que delícia Marta Muito Obrigado Mais uma vez Eu quero Agradecer Muito Mais uma vez Em nome De todo O fórum Em nome Do Fuxcast A gente Agradece Muito A sua Presença É De muito Valor Para a gente Eu fiz Questão Do primeiro Programa De 2019 Ser essa Entrevista Com você Para a gente Começar Com o pé Direito Para a gente Começar De uma Forma Muito Especial Quero agradecer Também Muito Valete Que ajudou A gente Nessa Empreitada Ele Que foi a ponte Entre o Fuxcast E a Marta Muitos agradecimentos Também Ao meu amigo Galenaldo Que faz A parceria Comigo Para a gente Comandar Esse podcast Juntos Ao Igor Que é a nossa Figurinha carimbada Está sempre Aí com a gente Ao Luiz Pancada Também E claro A você Ouvinte Porque Se não fosse você O Fuxcast Não seria possível Então muito Obrigado Últimos Lembretos Se você Ainda não Se inscreveu No nosso canal No Youtube Corre Se inscreve A gente Atingiu a marca De 1 milhão De inscritos Agora no final De 2018 Estamos com quase 1 milhão e meio Então quero agradecer Cada um Que nos ajudou A atingir Essa marca Quero também Te convidar Para fazer parte Do nosso Fórum Único Xespirito Caso você Ainda não Tenha se Cadastrado Mais uma vez Chaves Chapolin .com.br As portas Estão sempre Abertas Para você E por último Não deixe de ver Também o nosso Parceiro Ou melhor Escutar o nosso Parceiro O Bar do Podcast O podcast Muito bem feito Pela galera Do Bar do Xespirito Que inclusive Vai estar aqui Em breve Com a gente Viu O link Está aqui Na descrição Esse foi O primeiro Fushcast Entrevista Com a nossa Queridíssima Marta Volpiani Ouvimos aqui Histórias Sensacionais Que a gente Só tem a agradecer Mesmo É isso Um grande abraço E até a próxima E não se misturem Com essa Gentalha Aê Aê Beijo Você que sabe Eu estou aqui Para isso Estou em casa Tranquila Então Estamos aqui Pedir Para os meus Filhos Não me interromper Porque eles entram No meio das gravações E falam Oi mãe E daí Oi mãe Não tem mal E agora Não tem mal E aí Daquele que eu vou Interromper Vamos lá Depois não tem remédio Não tem Vamos lá Então Vamos lá 3, 2, 1 Opa Até falhou a voz Um agradecíssimo Olá Para todos os membros Do Fórum Único Cheio Espírito E para você Ouvinte Que está nos ouvindo Pelas nossas redes sociais Começou 2019 Com esse novo ano Também estamos trazendo Uma nova categoria Dentro do nosso podcast Essa é a primeira edição Do Fushcast Entrevista Como o próprio nome já diz Nesses programas Nós iremos ter Calma aí Está saindo um grito De criança no fundo Não Aqui não Não Aqui eu estou Absolutamente sozinha Não Não tem criança não Não É porque Estou chorando aqui Eu queria saber Se está vazando No meu Eu sou eu Eu me sou o Ivo Então Mais uma vez Vamos lá Faz parte Da nova Safra De histórias Do Chaves Sim Muito bom E aproveita Balete O cachorro O tirolesco Levantando a patinha É Tem um cachorro Ali Agora é aqui Agora é aqui Então É Eles não tinham As condições adequadas Para condicionar As fitas Sabe O que é isso aí Gente Balete Oi Oi Mota o microfone Quando chegar A gente Faz parte Faz parte Faz parte Isso faz parte Isso é o making of Que deixa Com certeza Os erros de gravação Os erros de gravação No final Está arriscados Vai estar ótimo Bravo Bravo Mais um Mais um Mais um Mais um Olha lá E aí Olha lá E aí E aí E aí O que é isso?